Essa é a maior água marinha do mundo, a água marinha Dom Pedro. Essa água marinha foi extraída em Minas Gerais com o tamanho de 91 centímetros. Porém, na sua extração, o cristal acabou se rompendo em três fragmentos, sendo dois deles menores e o maior, que no futuro seria lapidado para dar origem à água marinha Dom Pedro. Ela foi esculpida em formato de obelisco pelo artista Barry Monster. Depois de lapidada, essa gema ficou com um tamanho de 35 centímetros e ficou pesando o equivalente a 10.636 quilates, pessoal. Essa água marinha foi doada e hoje ela se encontra no acervo do famoso Museu Smithsonian, onde ela está em exibição até hoje. E você, já conhecia a maior água marinha do mundo? Não? Então já deixe seu like e me segue para mais vídeos como esse.